Olha só como que tá a Sofia. Filha, o que você tá fazendo aí debaixo da árvore de Natal? Mamãe, não te colocou aí, não. Tá abrindo os presentes de enfeite da árvore? Tinha deixado ela aqui no meio do tapete. Onde que ela tá? Filha. É, você tá mexendo aí, amor. O que você tá fazendo aí? Quem tá mandando você arrancar os enfeites? Hã? Quem deixou? Isso não é pra comer, filha. Sofia. Já tá aprontando? É, bebê. É, meu amor. É? O que você tá fazendo aí, sua babona? Oi, excuse me. Tá tchau pra câmera. Fala assim, bye bye. Tchau. Tchau. Obrigado.